Olha, de Parintins, a gente segue direto pra Coari, que também terá efetivo das Forças Armadas. A estimativa é de que 51 mil pessoas devem comparecer às urnas neste domingo. Quem traz informações pra gente ao vivo é o Arquipo Góes, direto de Coari. Bom dia, Arquipo. Oi, Lani, muito bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham agora. Olha, Lani, aqui em Coari são 151 urnas eletrônicas que já chegaram aqui no município, isso no início dessa semana. Por aqui, como você já adiantou, vão ser mais de 51 mil eleitores que estão aptos com a justiça eleitoral e vão ir às urnas neste domingo. Em Coari, segundo o TRE, serão 21 locais de votação na zona urbana e 20 locais de votação na zona rural aqui de Coari. O município também vai ter transporte gratuito de eleitores com dois ônibus do TRE, fazendo transporte principalmente para as pessoas que moram ali na estrada Coari e Itapel, que é uma estrada aqui um pouco distante da cidade, mas também vão ter quatro micro-ônibus fazendo esse trajeto aqui na zona urbana de Coari. Além desses dois, também vai ter o transporte fluvial, principalmente para aqueles ribeirinhos que moram em comunidades distantes. Agora, falando de segurança, o reforço policial na segurança aqui para essas eleições em Coari vai ser bem grande. Vai ter a presença de 96 policiais militares fazendo essa segurança em cada zona eleitoral, além também de agentes da Polícia Federal que já se encontram aqui no município e também do Exército do Brasil. Hoje também começa o transporte dessas urnas para esses colégios eleitorais, onde vai ter essa instalação. Mas em alguns locais mais distantes, como algumas comunidades ribeirinhas, esse trajeto já foi feito ontem. A gente conversou com o chefe de cartório de Coari e explicou para a gente um pouco como é que está sendo essa preparação. Vamos acompanhar. E em relação à zona rural, os mesários, junto com as embarcações e as urnas, eles vão ser deslocados a partir de hoje. Já começaram para algumas comunidades da zona rural mais distantes, como o Canavial e a Boca do Codajás Mirim. E amanhã também vai ser deslocado um grande número de embarcações que também vão destinar essas comunidades da zona rural, junto com os mesários e também as urnas. Agora, Alane, falando também da lei seca, aqui em Coari a gente teve uma alteração. Isso por conta de uma decisão do juiz eleitoral aqui da cidade. A lei seca vai entrar em vigor a partir do meio-dia aqui em Coari. Segundo o juiz eleitoral, isso devido ao histórico de violência em pleitos passados aqui no município. Agora, só para finalizar, aqui a votação se inicia às sete horas da manhã e vai até às quatro da tarde. A gente vai, é claro, acompanhar tudo amanhã e trazendo as informações aqui na rede amazônica. Alane? Muito obrigada, Arquipo Góes, pelas informações. Bom dia e bom trabalho para você. É hora de Coari, vamos direto para Tabatinga, porque lá...